Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom Hoje eu vim testar aqui um negócio inovador, revolucionário Que é um negócio que diz que preteia os cabelos brancos O meu já tem uns fios brancos, eu não sei se você consegue ver aqui Mas eu vim testar aqui pra poder passar no cabelo da mãe, coitadinha A mãe passa a tinta, depois vai deixando crescer, não passa na raiz Vai ficando que nem um gambá branco no meio aqui, ó E a tinta de cabelo tá caríssima Então eu vim testar hoje um produto que eu achei aqui no YouTube Que diz que preteia o cabelo branco Será que funciona, gente do céu? Será que essas mulheres tão mentindo? Porque eu não vi elas passando Eu vejo elas só fazendo a misturinha assim, ó E depois dá tchau pra gente Se funcionar no meu, funciona no da mãe E vai funcionar no do cês também Fubá, você tá caçando alguma coisa pra pretear seu cabelo também? Já tá com praticamente um palmo de cabelo branco aqui? Tá com uma risca de gambá que nem a mãe já? E tá caçando um produto natural pra pintar seu cabelo? Você tá igual eu Então se inscreva aqui, fubá do céu Escreva E quem já tá inscrito, deu seu joinha Que nós vamos pretear o cabelo agora A mulher disse que nós vamos precisar de um potinho pra colocar as coisas, né? Não pode fazer na mão Lá eu vou precisar de uma colher de maisena Deixa eu pegar essa maisena aqui É tão velha, gente do céu Que eu acho que ela tá servindo tanto pra maisena quanto pra caldo de construção Uma colher e põe aqui Agora eu vou precisar de uma colher de açúcar Esse daqui é um pote de manteiga Mas na verdade tem açúcar aqui dentro Que eu peguei lá na casa da mãe Ó, uma colher de açúcar Que é pra dar uma adoçada da nossa receita Se tiver formiga, você tira, fubá Porque você vai colocar esse do cão na cabeça A formiga vai morder a sua cabeça Já não basta os piões e as lendas que você já tem mordendo Vai virar uma treta de formiga, lendas e piões Aqui tudo brigando pra ver quem morde sua cabeça Os piões não vão gostar, vão processar as formigas As lendas vão gritar de desgostosa Porque eles não se dá Então é melhor você tirar a formiga antes de passar no cabelo Vamos colocar também uma colher de café solúvel O pote aqui de caputino Mas dentro é café solúvel que tem, gente Você sabe que na casa de pobre O pote de uma coisa passa pra outra, né? O pobre não tem pote certo E põe aqui também Aqui em casa tem café solúvel, na verdade É porque eu tenho preguiça de coar café Daí quando chega a visita aqui em casa Eu dou a água, dou o café solúvel, dou açúcar E a visita que se vir Daí eu vou colocar duas colheres de soro fisiológico Fubá, pode fazer soro caseiro com água, açúcar e sal? Não, fubá Tem que ser esse soro comprado na farmácia Larga a mão de ser mesquinho Larga a mão de pobreza Pôr aqui uma, duas E agora mexe, fubá Mexe aqui pra os ingredientes se misturar Pra eles pegarem tipo de um amizade com o outro Ó, essa hora ela vai parecer uma cobertura de bolo Não vá lember Quem pergou ser ruim Mas deixa eu lember pra contar pra vocês o sabor que tem Ai, meu Deus, pai Ai, tem que apertar minha língua Fubá do céu Não lembra Ai, isso eu agro meus olhos Vou misturar aqui até Nossa, vou fazer que nem a Chiquinha lá do Chaves agora Comprar um pirulito de caramelo pra tirar o gosto ruim da boca E agora a mulher disse que é pra passar um creme condicionador Da nossa preferência A preferência do pobre é pelo mais barato, né? Então eu peguei esse daqui Que é um creme de tinta de cabelo Com a mãe paz E vou colocar uma colher dele mesmo Que é o único que tem aqui Vai pingando que tal negócio, ó Colocar um creme da minha preferência E misturar aqui na nossa mistura Cândido, pai, que cheiro ruim Esse aqui diz que promete deixar qualquer cabelo escuro Diz que preteia todos os cabelos brancos Fubá, mas eu sou loira O que que eu faço? Eu não quero pretear Tenta com que suco daquele de laranja Daquele que pinta a língua Pinta as tripas Pinta o buço Vai que dê certo De laranja e amarelo, né? Pronto, mexi, Fubá Agora a mulher disse que era pra passar no cabelo Previamente lavado Eu não sei o que dizer previamente lavado Eu sei que tem que tá limpo e lavado Então eu vou lavar o cabelo lá Bem lavadinho Já volta aqui pra nós passar o nosso creme Que preteia cabelo Espera aí Pronto, já lavei Gente do céu A hora que eu entrei aqui no quarto Tava recendendo o café Será que o meu cabelo vai ficar assim? Eu não posso recender café pra rua Bom, vamos passar esse negócio na cabeça então O jeito que a mulher falou A mulher na verdade falou que era só pra passar Não falou nada de especial Então vamos passar aqui Tô passando com a cunha mesmo Que essa aqui é a cunha da visita Então tanto faz A hora que eu tava caçando esses produtos pra branquear cabelo Fubá, eu fiquei pensando Se o café amarela os dentes Vai que preteia o cabelo também, né? Mas se nós for pensar Se ele amarela os dentes Era pra ele amarelar Os cabelos brancos também Então quer dizer que essa receita Deveria ser Pro cabelo loiro Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai Vai cabelo loiro Olha a mão da impressão que eu mexi com barro O bom dessa receita é que se você tiver piolho Lendia com intolerância à cafeína Ele já morre Você vai escutar umas tossidinhas na sua cabeça A hora que você vê só piolho pulando na sua cabeça Aaaaaaah E Lendia pulando também Aaaaaaah Se suicidando Porque eles não aguentam o cheiro do café Ai, mas tomara que funcione Não fubá do céu Porque daí a hora que começar a branquear meu cabelo Eu vou passar direto Daí a turma do mercado vai falar assim Nossa fubá Mas você nunca vê aqui no mercado Comprar uma tinta de cabelo Como você tem o cabelo tão escuro e pretinho E é o café Ai meu Deus, me engano aqui Você cai no branco dos olhos Eu pretei todos meus olhos Passar bem aqui, ó Porque essa parte pra ter um cabelo branco Você não imagina Dá um grudo esse negócio Acho que é por causa do açúcar Tem uns carocinho pro meio Eu tô achando que é formiga, gente do céu Pronto, ó Passei tudo, fubá Que é pra pegar um efeito bem mesmo Agora eu vou mexer bem aqui Ó como que tá a minha raiz, ó Mesmo coisa de pintar cabelo no salão Só que com cheiro de café Imagina nós descobrirmos um negócio que preteia cabelo Nós nunca mais precisar comprar tinta Aquelas tintas caríssimas, fedidas Com cheiro de soda Fé no pai Que os cabelos brancos saem Bom, fubá Acho que já tá bem passadinho Agora a mulher disse Que é pra deixar isso daqui Descansando no cabelo Trinta minutos Então nós vamos deixar descansar Depois que descansar o vorte Então, espere aí Pronto, gente Já deixei uma hora no cabelo A mulher disse meia hora Mas eu pensei assim Se meia hora escurece Em uma hora preteia Então eu deixei bastante lá Vou lavar bem o cabelo agora Vou secar também Porque se tiver moiado Não consegue ver se funcionou Não é mesmo? Então é uma caatinga de café Que vocês não imaginam A hora que eu lavar e secar Eu vou orto aqui Espera aí Eu vou lá lavar Gente, não funciona Mas não funciona De jeito nenhum, ó O cabelo até que fica Meio brilhante Mas eu separei Os cabelinhos brancos Aqui, ó Aqui tem um no meio Não sei se vocês conseguem ver Meu cabelo branco Tá branco Não pretioso, gente Mas nem pra amarelar Prestou Olha, essas mulheres Mentem, mas mentem na cara dura E pior que meu cabelo Tá uma caatinga de café Mas uma caatinga Olha Eu mexo no cabelo assim, ó Sinto o cheiro daqueles cafés amanhecidos Café 4F ainda Fraco, frio, com formiga no fundo E daqui a pouco eu vou no dentista Como que eu vou no dentista Fedendo café desse jeito, gente do céu Ó, e se você tiver cabelo branco Não perca café Minha vontade é pegar uma xícara de café E pinchar na cara da mulher Que falou que isso aqui Preteava o cabelo Ai, gente, não preteou Agora quantos dias Que eu vou ficar fedendo café Pra rua, gente do céu Ó, parece que eu dormi Com uma garrafa de café Gente, é mais uma Que não deu certo Vocês sabem que eu não mito Pra vocês, né Não funciona E além de tudo O cabelo fica fedendo café Não sei o que eu vou fazer Na minha vida agora Se eu sair no sol Meu Deus do céu Vai catingar nesse café Não faça, ache outra coisa Pra você pretear seu cabelo, tá bom? Aqui embaixo tem playlist, fubá Fuste uma das playlists Lá e ache um vídeo que você gosta Assista Ai, que fedor, senhor Eu quero que você sorria sempre, senhor Sempre, senhor Eu quero que você sorria sempre, fubá Mas sorria, sorria bastante, tá bom? Mostra até um ciso pra mim Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo Tô fedendo café, gente do céu